Nós vamos agora até a Serra Catarinense, vamos às notícias do clima, vamos às notícias do tempo com o Ronaldo Coutinho. Vamos lá, David Aluz! Doutor Ronaldo Coutinho, boa tarde, como vai? Muita umidade por aí, tá seco? Frio? Como é que tá o clima aí na região, na Serra Catarinense, São Joaquim? Sim, boa tarde. Olha, eu aceito o cafezinho que ele vai tomar. Eu também. Mas olha que ele recebe um bom café lá do Maílson, lá de Araguari, especial, viu? Só não manda pra gente, viu, Coutinho? Mas vamos lá. É que é muito longe. É longe, é longe, não tem jeito. Como é que tá o clima por aí, Ronaldo? Tá chovendo, pra ter uma ideia de como tá frio, nós temos 6 e 4 com chuva na Serra do Rio do Rastro, 6 e 6 no Corvo Branco. Tem locais aqui do município de São Joaquim com 8 e 1, ali na Ipagre tá 10, aqui em casa tá 11 e tá frio também em Floripa. Lá em Floripa tá 13 graus com chuva. Isso, olha, eu não me lembro assim de cabeça de uma tarde tão fria em Florianópolis, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, no mês de outubro, ainda mais 10 de outubro. Então, hoje deu um negativo no sul do Rio Grande do Sul, deu geada. Deu geada. Então, as campanhas continuam baixas aqui no sul, sem muito o que fazer, né? E chuva. Tivemos aqui, deixa eu ver se já atualizou aqui, na estação de Novo Horizonte, bem na divisa com o Paraná, nas últimas 24 horas, choveu a bagatela de 130 milímetros de chuva. Deu 93 em Abelardo Luz, 87, mas foi uma faixa ali que choveu bem. Pega também a região de Fraiburgo, a região do Caçador. É uma faixa que pega mais ou menos de Curitibãs em direção a Novo Horizonte. No restante, chuva não tão intensa. É, aqui em São Paulo, 18 graus, choveu, chove a todo momento, bem úmido, né? Mas, ao que tudo indica, a temperatura vai subir. E essa umidade no país praticamente todo, esse corredor de umidade, chega até ou desce do Amazonas, da região amazônica, vem para o centro do Brasil, espalha essa umidade, diminui a temperatura. Até quando isso vai ficar? É o efeito do laninha mesmo? É, a laninha principalmente na temperatura, né? Aqui no sul é mais uma semana abaixo da média. Vai ter um pouquinho de aquecimento, isso vai, mas na média da semana vai ficar abaixo do normal. Ó, a chuva está pegando ali a região do extrema, Valo do Paraíba, Mojiguassu, São Simão, Ribeirão Preto, Catanduva. Mas uma que chama atenção é que está chovendo no sertão do Rio Grande do Norte. Aqui, ó, estão umas pancadas bonitas ali na região de... Rio Grande do Norte. Campo Grande, próximo a Apodi, ali Catolé do Rocha. Então, tem umas pancadas boas de chuva em pleno sertão do Rio Grande do Norte, que não é comum nessa época do ano. Agora, Mato Piba continua a situação muito complicada, né? Ali vai mudar do dia 18, 19 para frente. E muda da água para o vinho. Vocês já vão ver na anomalia ali do centro-norte do Brasil. É que nem eu digo, começou cedo a chuva, deu uma parada, porque o começo é sempre regular, deu uma parada aí de 10, 15 dias e vai voltar. Entre 10 e 20 de outubro é o período que eu estava dizendo que começaria a mudar. E vai ser exatamente mais ou menos ali do dia 17, 20 de outubro para frente, começa a mudar o padrão e aí a chuva invade o Mato Piba, o oeste da Bahia, partes do Piauí, Maranhão, Tocantins e Goiás. Bom, então vamos lá. O primeiro mapa, o David Aluz vai colocar para a gente acompanhar o centro-norte do Brasil, a situação por lá. É, tu vê, ó, porque essa aqui é a chuva do dia 10 ao dia 14. Dias úteis dessa semana. Vê que o Amazonas chove bem, o Roraima, quase todo o Mato Grosso, mais ou menos, um pouquinho depois do centro para o leste, indo para o oeste, nós temos um bom volume de chuva. O vermelho é a chuva forte, o amarelo queimado é a chuva moderada, com pontual forte, o azul é a chuva fraca, com algum pontual moderado, e o verde é a chuva mal distribuída, alguns pontos tem, outros não. E o cinza pode até ter alguma chuva. Tu vê que ela invade o Pará, o Amazonas, Roraima, começa a avançar no oeste do Amapá, Rondônia, Acre, ali a Bolívia, o Mato Grosso do Sul, o sul do oeste de Goiás, e olha como aumenta um pouquinho a chuva ali no leste da Bahia e o leste do Nordeste. E até aparece ali, essa que pegou agora ali na região de Apodi, Anjicos, ali no sertão do Rio Grande do Norte, que o que tiver de chuva nessa época é louco. Não é chuva para plantar nada, só para encher com uma cisterna. E olha as anomalias, uma anomalia bem significativa no Amazonas, no norte do Brasil como um todo. Olha o Tocantins, lembra da sexta-feira? Ele estava bem marrom. Ele já está diminuindo, por quê? Porque ainda pega esses cinco dias agora mais secos. Aí do dia, hoje é dia 10, 15, do dia 16 ao dia 24, a chuva diminui, aumenta bastante. Se eu pegasse a anomalia dos últimos dez dias, ou seja, do dia 24, do dia 25 ao dia 15, ao dia 24 de outubro, ele estaria verde. É o que vai acontecer ao longo dessa semana, amanhã ou quinta-feira, ele vai sair de negativo para positivo. Tanto que o Nordeste já começou. Por que está positivo no Nordeste e negativo no Tocantins, sendo que o Tocantins chove mais? Porque a média do Nordeste é muito baixa. É coisa de 5, 10, 15 milímetros. Se chover 20 e acima, no Tocantins pode chover 30 e ainda é um pouco abaixo da média. Mas a chuva está voltando para o Mato Piba. Certo. Bom, e o João Batista, o que tudo indica, não pagou a conta, mas dessa vez até a energia foi cortada. Deu uma tromba d'água lá. Ele mostrou, inclusive, para a gente logo no começo aqui. Derrubou árvore, derrubou poste. Temporada de primavera. Infelizmente, agora, começou até cedo. Começou até cedo. No sul, tu vai ver que chove muito aonde? Bolívia, norte e leste e nordeste do Paraguai, centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, principalmente o Paraná. Já fechou ali. Olha como eu não gosto de falar muito o volume de chuva. Ali naquela região que eu falei do horizonte, por esse mapa, era para chover 110 milímetros em cinco dias. Em menos de 24 horas, choveu 130. Então, significa o quê? Que dentro do centro-oeste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, vai ter alguns pontuais exagerados de chuva nessa semana. Uma parte vem hoje e amanhã, dá uma trégua ou diminui na quarta e quinta, e mais uma outra frente passando na sexta praçada. É uma semana chata para quem está no norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul, próximo à Santa Catarina, Santa Catarina e, principalmente, o Paraná. Pega um extremo oeste do Rio Grande do Sul, e o sul de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Tu vê que em Minas dá uma trégua. Rio de Janeiro chove pouco, Espírito Santo chove pouco, e aquele sulzinho da Bahia também. No Tirembro Mineiro, essa chuva, boa parte é hoje. E tanto que, nesses próximos 15 dias, fica abaixo da média, por quê? Por causa dessa semana. Quando chegar dia 18, 20, 21 de outubro, também vai se espalhar a chuva por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, e essa mancha vermelha aí, ela vai avançar. O terço final de outubro, já fica abaixo da média em todo o sul. Então, esse excesso de chuva no Paraná, tudo indica que é mais essa semana, e talvez comecinho da outra. E vai ser ruim, por quê? Está acabando com a germinação de quem plantou por agora, atrapalha para quem quer plantar, atrapalha a entrada do maquinário pesado, o pessoal tem que tomar cuidado para não ter acidente, atrapalha, em geral, tudo. É tratamento, doenças, porque está frio, além da chuva, ainda está frio, favorece as doenças do frio. Em contrapartida, a grande parte da metade sul e oeste do Rio Grande do Sul está seco. Deu geada hoje ali na Jaguarão, com temperatura até negativa. Então, fez frio ali naquela parte sul. Está frio agora no topo da serra. Tem locais ali como ausentes, com 5, 6 graus, com chuva. No sul do estado de Santa Catarina, a boa notícia é que talvez tenha um volume bom de chuva para empurrar a água salgada do Rio Araranguá para fora. Então, o pessoal do Arroz, essa semana tem tudo para conseguir encher as quadras. No Rio Grande do Sul, não é tão bom quanto em Santa Catarina. E aí, para nós aqui, a melhora em termos de tempo é lá pelo dia 20, 20, 22, de outubro para frente. E outra coisa que estou no longo prazo, que eu vou até comentar hoje no Canal do Tempo, é o quê? Faz já quatro dias que está sinalizando um frio forte no começo de novembro. Isso pode afetar o trigo e a safra de verão que foi já plantada na Argentina. Ali na Argentina, a situação está complicada. É pouca chuva, calor e ainda pode ter frio forte por alguns dias curtos. Novembro, novembro, frio forte em novembro. Esse, sim, esse preocupa. Esse aí já faz quatro dias que os modelos que eu acompanho vêm acompanhando. Hora mais intensa, hora menos intensa, mas há quatro dias que está indicando um frio forte no começo de novembro. Tanto que, na média, está ali. De hoje até o dia 19, abaixo do normal do norte da Argentina para cima, acima do normal ali no Goiás, Tocantins, onde chove pouco. E quando pega de 15 a 24, continua abaixo da média aqui, sobe um pouco na Argentina, mas não quer dizer que não vai ter frio. Depois o frio vem e entra de novo. Esse ano é um ano bem atravessado mesmo. Agora, você confirmou só na semana passada, o Laninha vai permanecer até 2023 e ainda não tem prazo para poder ir embora. Se fosse para colocar um prazo assim para ela acabar, seria lá por maio ou junho. Antes disso, não. Isso ser acabado. Ser acabado. João Batista, Oliveira, você vê que a situação é meio complicada, o clima ainda está com temperaturas abaixo do normal em boa parte do país, e as chuvas ainda vêm e vêm intensas nesse mês de outubro, na primavera. Levar a dublidade e o Brasil afora. É, como ele coloca uma anomalia positiva para outubro, significa que entre 20 e 31 de outubro é possível que a gente venha a ter eventos de chuva importantes em partes do centro-oeste, nordeste e sudeste. Tem que ficar bem atento. E bom dia ali ao Perasa, Michael. Tá certo. João Batista, Oliveira. Pois é. Não pagou a conta, cortaram a luz pelo poste, né? Agora acabou de voltar a energia agora, 24 horas depois, mas ainda bem que voltou. Mas foi um pé d'água, mas a assistência tem que estar lá, a árvore cai, tem que tirar logo, mas enfim. O importante, né, é que o Ronaldo nos vá avisando sobre os veranicos. Isso sim, porque a água está aí, está todo mundo plantando, todo mundo feliz, né? A menos quando caem esses troncos aí no meio do caminho da gente. Mas isso passa, a gente tira. O problema é veranico. Vamos acompanhando. Ronaldo Coutinho, muito obrigado por hoje e volta amanhã. Boa semana pra gente. Pra todos nós. Um abraço, Ronaldo. Até mais. Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.